Música Apoio Então, diretamente de Caxias, Passo Fundo, 25 de fevereiro de 2021, ao vivo no canal Corre Professor e nos streamings, podcast dos horas 59, vamos falar hoje sobre definições das provas, o que achamos dos adiamentos barra cancelamento das provas. Vamos tentar trocar uma ideia aí, doutor Jones. E aí, doutor, vamos começar primeiro descrevendo algumas provas principais aí, detalhando elas. Eu não sei se na gravação da semana passada já estava com... já tinha sido cancelada a TTT ou não? Ainda não? Foi tudo essa semana ou não? Tudo essa semana, tudo essa semana. Então, vamos lá, vou relatar algumas provas aqui. Nós teríamos a primeira prova que, inclusive, o senhor ia correr, que é a Summer, que seria dia 27 de março. Ela foi transferida para o dia 2 de outubro. Depois nós tínhamos a TTT, outra prova tradicional aqui do Estado, que estava para o dia... ela estava para a Páscoa, ali no início de abril. Já tinha sido transferida de fevereiro agora. Seria esse final de semana, inclusive, se não me engano, dia 28. Mudou para abril. E agora ela foi transferida para 2022. Então, ela foi cancelada esse ano. Cancelada não. Eles falam que foi transferida para 2022. Resumindo, 2021 não vai ocorrer. Então, nós temos aí quatro provas importantes, pelo menos do meu ponto de vista. Maratona de Porto Alegre, que está prevista para 20 de junho. Não tem agora nenhum comentário. Floripa, com duas provas. 6 do 6 de 2021, que é a prova da O2 lá, não lembro o nome da organizadora. E 29 do 8 de 2021, que é a mais tradicional, que é a Maratona Internacional de Floripa. Essas duas provas, por enquanto, olhei hoje o site das duas, as datas estão mantidas. A Maratona do Rio, com data do 5 de junho de 2021 também. Nenhuma dessas três, nenhuma dessas quatro, na verdade, com qualquer transferência até o momento relatado. Mas vamos começar o papo a partir daí. O que o senhor acha da questão do cancelamento das provas, desses adiamentos? Mais ou menos, já deu um pitaco aí, né? Fala aí. Eu acho que a TTT fez certo. Até eu estava pensando aqui, é complicado para eles cancelar, jogar para outro ano, porque está todo o material de divulgação, camiseta, medalha, tudo com a data de 2020 ainda, né? A prova ocorreu o ano passado, então... E assim, aí fica complicado o cara jogar para o outro ano. Mas agora já é 2021, joga para 2022 e já era, não tem... Para mim, nesse momento é impossível. Nesses dois próximos meses é impossível a prova. Não tem como melhorar tão rápido assim a ponto de liberar a prova. Agora eu vou ter que questionar, nos próximos dois meses, né? Mas a maratona de Porto Alegre é junho, Floripa é junho e agosto. Ah, não, aí... Esse é o segundo ponto que eu ia falar depois. Eu estou falando dessas provas que já foram canceladas. Estou me adiantando, então. Isso, essas duas provas, uma que foi adiada e a outra que foi cancelada esse ano. Eu não digo que foi cancelada, eu digo que as duas foram para datas certas delas. Porque normalmente a Summer é um ano antes e a TTT é no próximo ano seguinte, no ano seguinte. Então elas estão mais ou menos na data que seriam esse ano. Então elas foram para datas delas. A Summer eu acho até que ocorre porque como é numa praia, aí provavelmente até lá já vai estar bem melhor. Mesmo que tenha doença, ainda não tenha todo mundo vacinado, eu ainda acho que a Summer ocorre. Prova menor na praia, então eu acho que ocorre a Summer. E a TTT acertou em jogar lá para o outro ano. Agora, já que tu quis adiantar o serviço aí... Não, não, segurei, segurei. Então bota o hospitaco, então. Pronto, tá, deixa eu falar aí. Eu acho que não, eu concordo contigo. Eu já tinha achado o prematuro, prematuro não. Eu tinha achado a transferência da TTT, primeiro de janeiro para fevereiro, muito próxima. E depois para a Páscoa é errada porque era um feriado. Em feriado todo mundo foi para a praia, ia ter muita gente igual. Não estava achando uma boa data. A Summer, eu achava até a data, quando o primeiro transferência, que ela era novembro do ano passado para março desse ano, até ok. Porque ele já era final de veraneio. Só que eu não pensava que a situação ia piorar tanto quanto ela piorou. Devido a Ano Novo e Carnaval. Somando essas duas coisas aí, eu conversei hoje, inclusive, com o corredor de vidro, que é o Thiago lá de Salvador. E trocamos uma ideia sobre a questão. Porque aqui em Passo Fundo, acho que é em Caxias também, Passo Fundo decretou hoje, dia 25, que a partir de sábado, 27, nós vamos fazer uma semana de praticamente lockdown. Vai fechar comércio, vai fechar... Mesma coisa que foi em março do ano passado. Vai fechar o máximo possível de tudo. Então, a situação também, segundo os números apontados pela Secretaria da Saúde aqui, são os piores dados, os piores números desde o início da pandemia. Fecha em dúvida também? Tudo com capacidade reduzida. Só vai ficar o que é essencial, tá? E o que é essencial, eu não sei o que eles consideram essencial direito. Não fui verificar, tá? Mas vai sempre ficar muito restrito, como há muito tempo não ficava. Inclusive, no inverno do ano passado, não ficou tão restrito, né? Então, com esse somatório, as datas agora de março e abril, eu também acho totalmente inviável. Não vejo o quadro melhorando antes de abril. Assim como eu troquei a ideia com o Thiago. Já, tu trocai a ideia com ele. Como é que tá lá pra cima? É tão ruim quanto aqui. Lá, eles têm toque de recolher, inclusive, pra andar na rua à noite lá. Eles só podem andar, circular a partir das 5 da manhã. Se eu não me engano, é das 22 da noite até as 5 da manhã. Toque de recolher. É que eu quero aqui, né? É, tu falou que ia fazer isso. Então, aqui pra nós o toque é só de fechamento de comércio às 2 da noite. Comércio e supermercado. Eu não sei se vai ter toque de recolher pra circulação. Ah, sim. É a circulação, eu não sei como é que tá. Eu sei que em São Paulo vai ser adotado o toque de recolher com circulação de pessoas a partir de amanhã à noite. Então, a coisa tá... Estou apertando bem. É como nós estávamos conversando antes de começar a gravar, né? A vacina tá batendo na porta, mas ela não chega nunca. Ela não chega, assim. A demanda tá... A demanda é muito grande, né? E a capacidade de execução e fazer a vacina não tá vencendo a demanda. Então, ela tá palpável, ela tá chegando, mas ela não chega devido a esse número excessivo de pessoas que precisam andar. Então, daí eu considero essas transferências pro ano que vem da TTT e da Summer agora pra outubro, cara, mais do que um acerto, sabe? Eu não vejo nada acontecendo... Ah, eu ia dar um spoiler agora do próximo tema, já. Então, já mete aí pra mim não dar spoiler, já mete aí sobre as provas que não foram anunciadas aí, que depois eu completo essa minha frase. As quatro provas aí que é grandes maratonas do Brasil aí, Porto Alegre, Florianópolis e Rio de Janeiro, no caso, né? Pra quem nos escuta mais pra cima aí e tá mais ligado nessas três cidades aí. Eu acho que se... Deve cancelar e se não cancelar vai ser irresponsabilidade. Eu acho que não é momento. E outra, a gente tá há mais ou menos uns quatro meses das provas, mais ou menos, né? Onde muitos ciclos iniciam com essas provas. Cara, já resolve de uma vez, libera o pessoal, o pessoal fica ali achando que vai poder ir. E negócio de hotel e avião, é tudo complicado. Assim, vai ter pouca gente, porque tem gente que não vai comprar passagem. Já cancelou o hotel, tudo. Pra quê, cara? Pra quê? Eu sei que é o ganha-pão deles, mas assim, cara, não adianta. Não adianta. Não adianta. Vai ser esse ano e ano... Eu achava que ter resolvido... O ano passado tinha sido o ano perdido, mas esse ano aqui, cara, o negócio é esse. Primeiro semestre aqui é fora. É fora. Esquece. Nem prova de trilha, que depois vai ser o próximo assunto. Tanto esmórdia, né? O público. Eu, 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 eu sempre, eu penso na galera, pra quê? Pra quê? Né? É isso que eu penso. Pra quê? Qual que é a ânsia, né? Tem. Tem. Eu só vejo o lado comercial, o lado da, 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 comercial das pessoas. Agora, quem vai nessas provas, não tem porquê. Não tem porquê essa ânsia. Então, eu acho que já devia, no máximo, mais um mês, assim, já definido uma vez. Ou joga pro segundo semestre, que eu também acho que não vai acontecer. Ou cancela pro ano que vem. Pronto, já perderam o ano mesmo do ano passado, no ano que aconteceu. Deixa mais o ano pra frente e segue a vida. Sim. Ah, eu, como eu tava falando antes ali, que eu falei que ia dar um spoiler, eu não vejo nada acontecendo no primeiro semestre, tá? Eu acho que no primeiro semestre não acontece nada. Eu acho que totalmente inviável. Eu vejo Porto Alegre, Florianópolis. Aí, de agosto, cara, não vejo também acontecendo em agosto, Floripa. Não consigo visualizar a prova ocorrendo. Cara, eu tô vendo, eu tô vendo, assim, ó, Israel é o país que mais vacinou até agora, tá? Eles estão há dois, três meses vacinando já. Agora que eles estão vendo algum resultado. Só que, assim, lá eles estão vacinando, assim, vacinaram mais de 50%. O Brasil não tem nem vacina comprada. Não tem nada. Então, tu imagina. Tu imagina como é que a gente vai ver o reflexo da vacinação, cara. E essas variantes novas que estão surgindo aí, cara... É complicado. Eu, realmente, no primeiro semestre, a mim, esquece. Se alguém tá treinando pra suas provas aí, esquece. Esquece. Eu larguei de mão, tá? Aqui, eu larguei de mão. Mesmo aqui, ó. Mesmo que ocorra a prova em junho, eu larguei de mão. Não vou treinar pra ela. Não vou treinar pra ela. Eu vou manter o que eu tô fazendo agora. Mas não vou treinar específico, aquele objetivo que nós tínhamos. Se a prova não ocorreu... É, mas mesmo que eu corra em junho, eu não vou treinar pra ela. Uma que... Não, não vai correr. Não, não vai correr em junho. É tranquilo. Mas mesmo que acontecesse, eu não vou treinar pra ela, assim, com afim. Se eu acontecer em junho, que tem uma situação melhor, que esteja melhor, que dê pra correr, vamos lá, né? Se é pra correr, eu vou correr de boa. Mas eu acho que... Esquece. Esquece. Não, se der pra correr, a gente não vai lá correr de boa. Pô, a gente vai lá, a gente vai estar correndo. Pô, eu não tenho a tacardinha com uns 25 lombos. Mas, assim, ó. Cara, Porto Alegre não beijou correndo, Floripa não beijou correndo. E tem a maratona de Curitiba em novembro, que é tradicional, né? O pessoal faz muito lá em Curitiba, que não se tem antes. Talvez, viu? Essa, olha, novembro, talvez... Sabe por que eu falo talvez? Porque no ritmo que está a vacinação das faixas etárias, eu estou esperando... Agora estou sendo bem honesto. Eu estou esperando um milagre, tá? Mas é milagre mesmo. Mas não por parte do governo, pela rede particular para a vacinação, tá? Que eles consigam um milagre com essas indústrias de vacina. E despenque vacina particular por aí. Eu acho. Você está sincero. Tu acha que não, né? Eu falei pro Daniel, não. Enquanto estiver faltando pra governo comprar, pra mim, esquece particular. Agora que eles liberaram... Sabe por que eu não acredito tanto nisso aí? Porque tem empresas particulares que bancam mais seus governos. Daí... A grana sempre toma preferência, cara. Não, mas o governo vai proibir. O governo liberou que os estados compram indireto. Aí eu acredito, né? Os estados compram, sim. Tanto que o Rio Grande do Sul já fez contrato, parece que com duas ou três, né? Isso. Aí sim. Aí eu vejo futuro. Agora, empresa particular se atravessar no meio antes, não vai, cara. Não vai. Esse ano, eu digo, esse ano não vai ter vacina pra particular. É, eu acho uma burrice do governo federal, viu? Eu acho que seria a melhor maneira dele evitar esses fura-fila aí. Fazer um fura-fila legal. Porque esses caras que furam-fila aí, pagam pra furar-fila. Daí o funcionário... Mas é que eu vejo que é uma minoria que fura-fila, cara. Mas sempre é minoria. Mas se tu bota no particular e tu dá... Se tu bota no particular e tu dá a condição de quem pode pagar, aí tu tira de que não pode, cara. Eu acho, assim, eu acho... Não, não tira. Não, eu acho que não tira. É que não tem vacina. Porque o governo vai dar pra quem não tem. O governo dá pra quem não tem. Mas não tem vacina nem pro governo. É que não tem vacina nem pro governo dar pra quem não tem. Não existe vacina. Ah, hoje não, né? Tem país que não começou a vacinar ainda. Ah, não fala mal do Japão lá, que os caras são bons no Japão, cara. Não fala mal do Japão. Eles nunca mais vão patrocinar nós, aí. Eu acho bravo, cara. Não, mas é que nem eu falei, viu? Eu espero um milagre no segundo semestre. Uma multiplicação, uma multiplicação na fabricação das vacinas. Por isso que eu já comecei a frase bem lá atrás, lá. Eu espero um milagre. É o único milagre que eu espero. É a única chance que eu vejo acontecendo no Curitiba, por exemplo. Se não, nem isso. Se não, ano que vem. Na verdade, no fundo, no fundo, eu acho que esse ano acabou, tá? Pra mim, eu sei que esse ano não vai ter nada mesmo. Esse ano é isso. E ano que vem, a gente começa com a primeira volta da vacina, ver como é que vai ser a volta à normalidade. Vamos ver como é que vai ficar a coisa. Então, é mais ou menos isso que eu espero. Mas se eu falar que a gente vai ficar rolando mais um ano sem tentar pelo menos uma vez a maratona abaixo de três horas, o povo para de escutar nós, né? Então, a gente tem que ficar mentindo aqui que vai sair prova. Não, vai sair prova. Nós vamos correr, vai dar tudo certo. Vai todo mundo poder bater. O maior miguel da história é criar um podcast para correr uma maratona abaixo de três horas e nunca ter prova para o cara tentar. O Mimi está pronto. Dois anos mais velhos. Agora já não... A gente quis, né? Nós estávamos na ponta dos cascos, né? Exato. Se fosse 2020, tinha dado certo. Agora, agora, agora... Agora é o segundo. Tá, então já que a gente ia dar um pitaco sobre essa aí que não se pronunciaram ainda. Que eu acho que eu e você concordamos que deveria ficar para o ano que vem também, tá? E olha que eu tenho dinheiro investido em Porto Alegre desde 2019, hein? No final de 2019, que eu me inscrevi para a Natura de Porto Alegre. Mas, então, vamos falar de uma pequena alternativa, cara. Se é possível ou não. O senhor acha que as provas de trilha seriam ou são uma alternativa? Cara, eu nem penso em primeiro semestre, tá? Estou pensando em segundo semestre. Provas menores, no meio do marco. O que que tu acha? Você acha que seria uma boa ou não? Na questão do Rio Grande do Sul, tá? Bandeira Vermelha, eu acho que essas provas são viáveis. Eu só me pergunto, eu só me pergunto pra quê. Mas que são viáveis, que eu acho que são. Teria condição de ser feito. Mas eu não vejo pra quê fazer esse tipo de volta. Não, mas tu fala o pra quê porque tu não curte trilha. Não, não, não. Não vejo clima. É questão da realização do evento. Ah, cara, é um negócio que eu não vejo pra quê. Não é o momento. Mas é particular meu. Eu sou muito... Não, não, mas... Ah, não. Que dá, dá, tá? Não, não dá pra participar. Tu me entendeu a minha linha de raciocínio. A questão não é o momento agora. O momento agora não dá nada, tá? O momento agora não dá nada. Como eu falei... Segundo semestre, lá na frente. Lá na frente, segundo semestre. Mas como eu falei, se tiver bandeira vermelha, não precisa nem ser segundo semestre. Pode ser esse semestre agora. Abril, por exemplo, cai pra... Reduz, fica a bandeira vermelha, anjo é novo. Dá pra fazer. Só que eu acho que... Cara, não sei por que essa... Eu não tenho essa... Essa ânsia toda de fazer prova. Cara, acalme e... Segundo semestre a gente vê o que dá pra fazer. A ânsia toda de ir pra prova, correr prova. Cara, do céu. A gente não vive disso aí, sinceramente. É uma opinião minha, tá? É uma... Sei lá. Mas eu acho que... Vai ocorrer... Independente do que eu acho, vai ocorrer, tá? É só reduzir pra vermelho e laranja. Vai ocorrer. É só uma opinião pessoal que eu acho que não tem necessidade, mas... Tá, agora... Agora eu vou te pegar... Vou te pegar pelo calcanhar. Na bandeira vermelha, se não tiver... Na bandeira vermelha... Não, tava amarela, inclusive. Amarela não, desculpa. Tô me perdendo com as cores aqui das bandeiras aqui. É tanta cor de bandeira que eu nem lembro mais. Mas a bandeira laranja... A bandeira laranja, se tivesse... Se tivesse se mantido a laranja, o senhor ia correr a summer. E aí? E aí? Diga aí. Também. Mesma coisa. Pra quê? Pra quê? Pra mim não muda a minha opinião. Eu tenho que ter opinião. Tá, tá. Não deixo de achar errado. Tá. Não deixo de achar errado. Pelo menos coerente com a própria opinião, né? Não, não. É correr, eu iria, mas não deixo de achar errado. Mas... É, é um sentimento. É, eu... Entendo. Cara, eu... Sendo bem honesto. Primeiro semestre, trilha... Do jeito que tá hoje, tá? Do jeito que tá hoje. Eu não vejo ocorrendo e eu não acho certo ocorrer também, tá? É o que tá hoje. Porque é que nem tu falou, não vejo motivo. Se amenizar a coisa que nem tava ali... Eu nem digo janeiro, tá? Janeiro eu achei que tava meio preocupante já. Mas que nem outubro ou novembro do ano passado, que a coisa tava bem mais calma. Daí até vai. Não vejo problema nenhum. Não... Ao contrário do senhor, não sou totalmente contra, tá? Acho assim que... Até vai. Querem correr, vão lá e corram, trilha. Não tem problema. Mas se ficasse um quadro que nem tava anteriormente. Assim, bem mais calma a coisa. Agora eu concordo. Não vejo e não acho que seja uma boa alternativa. Sim. No momento que tá hoje aí, a coisa... Cara, infelizmente, enfeiou muito a coisa. Ficou muito complicado. E... Acho que era isso aí. Não sei se o senhor quer comentar mais alguma coisa aí. Mas é que nem tu falou ali, ó. É meu coração, hein? Não, é a mesma coisa que... É a mesma coisa, ah... Vamos fazer Natal, Ano Novo, Mas vamos cuidar com os excessos, carnaval. Não adianta, cara. Vocês viram na prova de gramado lá. As pessoas não respeitam. O problema é que tem gente envolvida. Onde tem gente envolvida, não adianta. Não adianta. Pode ser isolado. Pode se largar um por vez a cada cinco minutos. As pessoas vão se reunir. De repente vão pro restaurante junto. Vão... Ah, cara, é bravo. Gente, só matando todo mundo e... Só caindo um meteoro pra resolver. Não, matar não pode. Matar tá meio errado, viu? Matar tá meio errado. Mas parecia que foi um acidente. Não. Se ninguém pegar, tá liberado. É, o asteroide é outra alternativa. Mas enquanto o Bruce Willis estiver vivo, sem chance. Ele já sabe como fazer. Ele já fez uma vez. Ele já fez uma vez. Ele bem rápido, né? Que aí tão tranquilo quanto a isso. Cara, mas eu acho que o que eu tinha pra falar sobre as provas, acho que é isso aí, cara. Não sei. Não tem muito. É futurologia, por enquanto, né? Então, vamos falar do clube do Strava, então? Nosso clube do Strava. O nosso grande clube do Strava aí que... Temos uma novidade, ó. Estamos com 51 membros. Subiu um membro. Comentou uma semana aí. Semana passada. Semana passada. Vamos para o Top 5, então. Na semana passada aí. Quem está ganhando por distância? Aí, ó. Esse que vos fala comigo aí. Tá imbatível aí, ó. Mais uma semana na liderança, ó. Doutor Jones ganhou com 101 quilômetros e 100 metros em 7 atividades. O Gilson Marvieira, de Carazinho, com 82 quilômetros e 700 metros com 10 atividades. O Marco de Lagoa apareceu no terceiro. Com 68 quilômetros. O Marco, esse semestre, o Máscoa, esse semestre vai fazer isso aí. É tentar fazer volume. Porque prova não vai ter, Marco. O Marco já estava pilhando o povo aqui para fazer um 21 na pista para substituir o Summer. O Marco não tem parâmetros. Esse não tem mais salvação. Não, esse aí nós tivemos que conversar com o Asteroide aqui. Com o Asteroide. Daí, em quarto lugar, aqui, ó. Olha, esse que vos fala aqui, o Ângelo. Com 65 quilômetros e 400 metros. Finalmente aparecia, hein. E em quinto lugar, para fechar o Top 5, aí, o Gerson Moraes, de Lagoa também. Com 63 quilômetros e 11 atividades. Em ganho de elevação, o doutor Jones ganhou novamente, com 1.407 metros. Em segundo lugar, o Eliezer Oliveira, com 1.158 metros. Em terceiro lugar, o Marco, com 849 metros. Em quarto lugar, o Gerson de Lagoa, com 827 metros. E fechando o Top 5, o Gil Silmar Vieira, com 741 metros. Na corrida mais longa, tivemos o Cristiano... Como é que é o nome dele inteiro? Cristiano Granz, com 21.800 metros. Em primeiro lugar. O Gil Silmar, em segundo, com 20 quilômetros. Em terceiro lugar, a Dayane Guareschi, também é de Carazinho, com 19 quilômetros. Em quarto lugar, o doutor Jones, aí, com 19 quilômetros. E fechando o Top 5 de treino mais longo, o Jober. Caetano, o Jobinho, com 17 quilômetros. Tá sempre aparecendo aí, o homem. É, não, o Jober sempre marca aí. E adivinha... E agora vamos no Top 5, por ritmo médio de atividades aí. Quer adivinha quem liderou a semana aí? O Jober, aí, ó. O Jober vem aí. 4,43 em média, nos treinos da semana. O Marco de Lagoa, com 4,45. Giliard Silva, em terceiro, com 4,48. O Ricardo Cartelli, que é aqui de Passum também, com 4,59. E o treinador Matheus fechou o Top 5, aí, com 5 por quilômetro de média. O pessoal gosta de dar uma corridinha forte na semana aí, né? É fácil, é fácil. Tu faz um treino só. Não, mas é aí que tá, cara. Eu faço um. Pela primeira vez, o Top 5, cara, todos eles acima de 40 quilômetros. O Jober tem 44. O Marco tá com 68 quilômetros rodados. O Giliard com 52,500. O Ricardo Cartelli com 50 quilômetros. E o treinador Matheus com 62 quilômetros rodados na semana, cara. Tudo abaixo de cima. Então, retira minha crítica aí. É, não, não, não. O pessoal tá se puxando, cara. E vamos pro Top 5 feminino, então. Pra distância. A dupla continua disputando semana a semana aí. Essa semana aí, a patroa venceu na distância. A Marinelza com 60 quilômetros, em 10 atividades. A Daiane ficou em segundo. Daiane Guareschi com 54,800, com 6 atividades. A Roseli Matem, em terceiro, com 26,600. A Ana Regina Piva, em quarto, com 19,100. E a Patrícia do Jober não tem atividades registradas aqui. Cadê você, Paty? A Paty não treinou semana. Não correu. Não correu semana aí. Daí, por ganho de elevação. Em primeiro lugar, a Marinelza, com 719 metros. Em segundo, a Daiane, com 361. Em terceiro, a Roseli, com 181. E em quarto, a Ana, com 117 metros. Daí, eu nunca falo. Eu acho que eu tô sendo preconceituoso. Então, eu vou ajustar isso aí. No ritmo médio da semana, no feminino. Em primeiro lugar, nós temos a Daiane, com 5,27. Em segundo lugar, a Ana Regina Piva, com 5,55. A Patrô ficou em terceiro, com 5,57. E a Roseli Mate, em quarto, com 6,20 de média. Só que o pessoal também tem noção de qual é a média que o feminino roda, né? Pra ser mais justo. E vamos pra parte divertida, né? Vamos pra parte dos treinos da semana, hein, doutor? Fala aí dos seus treinos da semana, hein? Como é que foram, hein? Desculpa, desculpa. Só lembrando. Desculpa. Só lembrando que o clube do Strava se refere à semana passada, do dia 15 a 21 de fevereiro, tá? E os nossos treinos da semana começam no dia 19 de fevereiro, até hoje, 25. Então, o clube do Strava é de segunda a domingo, e o nosso treino da semana é de sexta a quinta, né? Correto, isso mesmo. Os nossos treinos são de acordo com as gravações, e o clube do Strava de acordo com a organização do próprio Strava, na verdade. Por isso que, entrando nos treinos da semana ali, eu tava fazendo um levantamento ali, que eu tô fazendo uma média de 101 km por semana. E aí eu fiz uma média, eu quis comparar a semana passada com essa semana, porque meus treinos não adianta eu explicar dia a dia, porque eles são praticamente a mesma coisa todos os dias. Não tem variação de ritmo, não tem tiro num dia, não tem nada. Eles são praticamente a mesma coisa. Então, eu quis comparar pra ter uma noção de evolução. Semana passada eu fiz 98,62 km. E a média desses 98 foi 5,40. Essa é a média do treino da semana passada. Essa semana eu fiz 106,84 km de treino. A média foi 5,20. Oi? Aumentou a quilometragem? É, e o ritmo foi pra 5,25, a média. Então, aumentei a distância e reduziu o ritmo. Então, aí eu já tenho um parâmetro de evolução. Porque o treino tá praticamente no mesmo lugar. Não sei se você viu no Strava, aqui o mapa tá ficando igual. Então, assim, como é que é meus treinos agora? Da agora em diante vai ser praticamente isso, tá? Eu saio de casa pra fazer... Aquele que amava que aparece no Strava, se alguém olhar no Strava, eu dou... Ou dou, ou saio pra dar três voltas naquele trajeto, ou saio pra dar quatro, ou saio pra dar cinco voltas. Se eu sair de casa pra dar três voltas, vai dar doze quilômetros. Se eu der quatro, vai dar quinze. E se eu der cinco, vai dar dezenove quilômetros nos dias. Então, eu vou jogando esses treinos assim. É sempre nessa ali. Então, por exemplo, assim, ó. Quando eu dou três voltas, eu faço agora em diante. Eu vou começar a fazer fartileque todos os dias. Então, se eu sair pra fazer doze... Três voltas, que é doze quilômetros, a primeira ela é um pouco maior. Quando eu fecho a quatro quilômetros, eu faço três mais forte, e depois faço cinco pra fechar. Aí fecho os doze. No dia que eu dou quatro voltas, eu faço quatro pra aquecer, faço três forte, faço quatro pra recuperar, mais três forte e um pra chegar até em casa. Fechou os quinze. E no dia que eu dou cinco voltas, é quatro pra aquecer, três forte, quatro pra aquecer, três forte e cinco pra comprimentar o volume. Então, é sempre o mesmo treino. Não muda. Vai mudar a distância conforme o dia. Eu não penso. Amanhã eu sei que eu vou fazer três voltas. Sábado eu vou fazer cinco, e aí domingo eu vou só completar o que precisa fechar os quatrocentos quilômetros no mês. Então, é mais ou menos isso o treino da semana. Meu treino da semana foi isso. Agora eu tenho um parâmetro de comparação, né? Sim. A tendência, a tendência, o ritmo, a tendência, o ritmo é diminuir semana que vem, porque eu tô, eu comecei faz dois dias a fazer esse fartelec. Então, semana que vem, eu acho que ele vai dar um pouquinho mais de impacto. Agora, o senhor me instigou, instigou a semana que vem, a ver o ritmo médio dos meus treinos a semana inteira. Vou ter que fazer isso aí pra não ficar pra trás, né? Eu que sou o cara... É que pra mim, pra mim se torna fácil eu comparar, porque eu vou correr sempre no mesmo lugar. E a distância vai ser sempre parecida. Então, é fácil eu me comparar a minha evolução. Ah, eu não tenho... Eu não tenho... Ah, terça-feira eu tenho 5 de 1.200, e na outra terça-feira eu vou ter 20 de 400. Não vai existir isso pra mim por enquanto. É sempre os mesmos treinos, no mesmo lugar, mesma altimetria. Então, é fácil eu me comparar a evolução, porque é sempre a mesma coisa. Sim, sim. Não, mas que certo. Então, tá. Eu vou detalhar os meus aí, que eu não sei pra essas coisas. Eu não sei correr dois dias no mesmo lugar. Mentira. Fui semana inteira pra rodoviária. Pra pista. Não, semana inteira. Não fui pra pista. Tava sem carro, não passando. E agora fechou a pista, ela se foi também, né? Fechou a pista. Aí fechou a pista também. Não, mas eu já tava correndo meu parquinho aqui, tá tranquilo? É bom que meu parquinho é bom. Sexta-feira passada, dia 19, corri 10 quilômetros a 5h20. No sábado, eu tive um treino pegado, 100 por 100, 10 vezes. 20 de aquecimento e 20 de desaquecimento. Então, deu mais ou menos em torno de 8 quilômetros aí, 9, se eu não tô enganado. Não, deu 8 quilômetros, 8 quilômetros. Deixou 8 quilômetros. 100 por 100 pegado, né? 100 metros pra 20 segundos. Desculpa, né? Desculpa aí, pessoal. Daí, o logo, domingo, 15 quilômetros a 4h49. Na segunda-feira, folga. Na terça-feira, 9 quilômetros a 5h32, indo pro aeroporto. Na quarta-feira, eu fiz 15 de aquecimento, circuito, retinhas, e 6 quilômetros pra 4h05. E desaquecimento. Deu um total de 11 quilômetros ontem. E hoje, pra fechar a semana, 12 quilômetros, também fui pro aeroporto, 5h24. Então, esse eu posso comparar um pouco com o treino de terça, que deu 5h32, hoje deu 5h24. E o mais... É, o mais legal é que esse treino de 12, que eu vou pro aeroporto, tem mais subida que o de 9, porque eu vou um pouco mais pra frente. E hoje, quando eu saí, cara, quando eu saí de casa hoje de manhã, foi aquele treino que eu saí me arrastando. Eu não doí a perna, sabe como não vai? E eu fui até o 5º quilômetro, assim, ó. Eu tava escutando três lados da corrida, os concorrentes, direto, né, nosso, né. Cara, não mora bem a sombra dos caras. Eu tava escutando eles ali, o episódio de hoje, que falavam isso. Eu acho que eles copiaram nós. Ó, uma crítica no ar aí pra todo mundo escutar. Eles copiaram nós. Eles falaram dos corredores com mais de 40 anos. A gente já falou sobre isso, eu e você. Sim. É. E eu tava escutando eles e, cara, até o 5º quilômetro não ia, não ia, não ia, não ia. E, de repente, no sexto lá, o que ajudou, de repente, foi ter uma descida boa lá. só que pra voltar sobe, né. E, cara, engranou. Na volta, eu fiz a volta muito mais rápido e com a sensação de esforço bem menor do que a ida. Mas não há muita diferença. Hoje foi o treino que eu comecei mal e terminei bem. Aquele lá que a gente até citou já no episódio do Sazer. Eu tinha me programado pra toda quarta-feira fazer, antes de começar a correr no mesmo lugar que eu tô correndo aqui, eu tinha me programado pra correr toda quarta-feira a mesma distância. Pra ter uma base de comparação. Ah, quarta-feira eu vou fazer esse treino, sempre esse mesmo treino. Eu sei, tem como me marcar evolução, né. Mas agora eu vim pra cá, agora fica mais só porque eu pego um número maior de treinos. E outra coisa que eu notei é que eu tinha abandonado fazer 20 quilômetros. Porque eu tinha feito duas vezes, eu tinha ficado muito, tava muito desgastado. só que como tava vindo uma sequência boa na semana, eu falei, ah, vou terça-feira vou tentar fazer os 21. E eu fiz, cara, olha, tá ok. Tá legal. Foi só mais uma terça-feira fazendo meio barbado. É, 21 cai é uma terça-feira aqui em Caxias. Uma terça-feira normal. E o que me surpreendeu é que na terça, na quarta-feira tava, cara, eu fiz menos na quarta porque eu tinha feito bastante na terça, né. Mas eu não senti no dia seguinte como eu tava sentindo as outras vezes que eu fiz 21. Então, assim, tá legal. Tá legal. Show de bola. Cara, eu esqueci de comentar uma coisa que no... Hoje, quando a gente definiu o tema, a gente definiu o tema depois do meio-dia, né. Que nós íamos fazer uma outra gravação e mudamos, né, em cima da hora aí, deu um atrapalho. E daí eu corri no Instagram do projeto lá e botei a pergunta, né, a seguinte pergunta. Provas transferidas e canceladas. Qual sai? Iria? Porque sim, porque não? Mandem sua opinião, por favor. Até as 21 horas posso poder incluir no episódio de hoje. Daí, três pessoas me responderam, tá? Eu vou falar quem são e as respostas. Sem críticas, sem críticas, sem críticas. O primeiro que me respondeu foi o senhor Aison. O senhor Aison aí da confraria aí. Não iria porque não terá. E meteu uma risadinha. Cenário é crítico. Chegamos ao pior estágio. E aí, vai rolar o sub-3 em pontinhos. Em 2048, pelo que eu tô vendo, Aison. É, pode ter sucesso aí. Mas ele falou mais ou menos o que a gente falou também antes ali. A nossa opinião é muito parecida. Daí, o Eliezer Oliveira Lopes também entrou e participou. Eu iria com protocolo, sim. Então, o Eliezer também iria. Iria fazer as provas, no caso, com protocolos. Vou dar uma resposta pra ele da experiência que eu tive em Gramado, tá? Assim como o Jôni falou, que o problema de Gramado é que reúne pessoas e que pessoas que estragam o evento. Com os protocolos que eles colocaram lá, tá? Eliezer, se tu for uma pessoa consciente, tu pode ir e voltar pra casa tranquilo, tá? Mas teria que ser aquele cenário lá, viu? O Marco de Lagoa mandou, acho que todas serão transferidas. O importante será manter a motivação nos testes. Ele deve estar pensando nos 21 km na pista já, ele deve achar que é a mesma coisa que fazer 10 km na pista e fazer 21. Tá louco, o Marco tava parado. Mas o que o senhor acha? O senhor acha que a motivação é buscar desafios, buscar testes ou simplesmente fazer que nem tu mais ou menos se propôs esse ano tá fazendo? Se colocar um objetivo traçado, independente se vai ter prova, testes ou desafios ou não e seguir nesse desafio. Pra mim tá funcionando muito bem. Eu achei que lá a gente começou a conversar que não precisava de prova e eu vi que eu precisava de alguma coisa e eu encontrei essa coisa no nosso desafio interno. E dentro do desafio interno eu me pus um desafio pessoal que me motivou mais ainda. Eu estaria correndo todo dia, eu estaria correndo todo dia. Mas esse volume que eu tô fazendo nessas últimas quatro semanas foi só por causa do desafio interno. E eu acho que eu vou continuar a manter. Eu acho que o mês que vem eu tô com mais umas coisas na cabeça e mais uns umas ideias e mais um desafio interno. Pergunta pergunta não, uma discussão ao vivo aí. Quando o senhor falou que ia fazer esse desafio 100km por semana que daria 400km no mês de fevereiro eu falei pro senhor dar uma documentadinha pra nós editar e largar um vídeo. Você tá fazendo ou não? Não! Pior que vai acabar agora, cara! Eu me lembro de uns 10 dias já rolando aí o parede. Eu falei seria interessante tudo gravar pra nós fazer um videozinho e editar largar no canal do Corre Professor Eiga nasceu parceria com o Professor Carlos interessante o mês que fiz 400km era uma ideia né? Eu vou manter os 100km por semana e eu vou gravar um uma não reação percepções e correr 100km uma semana eu tô bolando um negócio na cabeça só pra fechar essa parte aí pra tentar ter colocado em alguma obrigação eu sei que esse segundo objetivo que tu tem aí interno ele é maior ainda do que 100km por semana tu vai documentar ele pra nós ou não? Esse eu tô bem planejando pra fazer bem documentado que vai ser bem nas minhas férias eu quero fazer um negócio bem puxado aí eu acho que dá eu acho que o Jair já falou alguma coisa não sei se já falou em alguma gravação qual faria qualquer ideia mas vou deixar aí não não me lembro deixa deixa no suspense por acaso já escapou deixa aí quem tiver memória lembra e fica no suspense vai ser nas férias eu acho que eu vou conseguir fazer um negócio diferente foi até proposto pelo Vicente então posso dar uma posso dar uma ideia de como a gente fazer isso aí? como? a minha ideia é o senhor documentar a gente editar o vídeo na hora que o senhor aprovar o vídeo passar pro professor ele largar no canal dele e nós fazer uma live com ele pra te contar a experiência o que tu acha? pode ser podemos pensar é tipo larga o vídeo num dia já anuncia a live pro dia seguinte acho que seria seria bacana seria bacana eu acho que pra amador é é um baita desafio eu acho não vou falar mais nada não vai sem spoiler deixa o povo no ar e pra finalizar o senhor quer complementar alguma coisa quer falar alguma coisa não aqui tá tudo de boa tá tudo tranquilo tá tudo de boa então tá beleza tudo certinho então vamos encerrando só vou pedir pra quem nos acompanha até agora no canal corre professor curtir o vídeo compartilhar inscrever-se no canal e quem tá nos escutando agradeço a audiência continue nos escutando ou nos procure nos agregadores de podcast e pro senhor então uma boa semana um abração e fique se cuidando bom o senhor se cuida então um abração e boa semana pro senhor eu corro de máscara sozinho então tá tudo mas você não entra no teu banheiro mesmo de máscara sozinho de casa chegou nesse nível eu tô eu tô um banho de máscara no banheiro eu não vou de máscara mas eu tô andando com a bandana na mão por aí na dúvida na dúvida então tá cara um abração aí você é mais cara você é mais é apoio canal corre professor canal ouvir uma prova logo ele mais bem engenharia rodoviária e aí